Ah, o vermelho é a cor do coração Laranja é a cor da laranja Amarelo é a cor do nosso lindo sol, sol, sol Verde é a cor do limão Meu pé de limão E tem azul lá no mar E o roxo que me lembra a diversão E quando a gente junta essas cores Dizem que elas irão formar Um arco-íris, um lindo arco-íris Um céu, céu, céu Ah, o vermelho é a cor do coração Laranja é a cor da laranja Amarelo é a cor do nosso lindo sol, sol, sol Verde é a cor do limão Meu pé de limão E tem azul lá no mar E o roxo que me lembra a diversão E quando a gente junta essas cores O que elas irão formar? Um arco-íris Um arco-íris Um arco-íris Um arco-íris Um arco-íris No céu Legenda Adriana Zanotto